E as carnes vermelhas são boas para quem tem diabetes? A resposta a essa pergunta é depende do corte. Eu vou te explicar isso nesse vídeo. Se você não sabe, antigamente a carne vermelha era considerada uma vilã para a saúde, mas estudos mais novos demonstraram que não era bem assim. Alto lá, presta atenção então que eu vou te contar essa história em detalhes. Se você tem diabetes ou se alguém que você ama tem diabetes, manda esse vídeo para essa pessoa poder saber como ela vai apreciar a carne. E escreve aqui nos comentários se você tem diabetes e também qual é a cidade onde você mora. Eu gosto de saber de onde vocês estão assistindo aos meus vídeos. Para quem não me conhece, eu sou o doutor Francisco Zacarias, eu sou médico. Eu já emagreci 19 quilos e hoje eu ajudo as pessoas a também emagrecer com saúde. Antigamente as carnes vermelhas eram consideradas não saudáveis. Eu fui do tempo, quando eu era adolescente, que eu escutava muitos médicos falarem nas entrevistas ou nos consultórios médicos, quando eu levava meus parentes mais velhos, meus pais, meus irmãos mais velhos, os médicos falando que não devia consumir carne vermelha, porque carne vermelha fazia mal, pelo menos duas vezes por semana no máximo, e o restante você consumia aí carnes brancas. Isso porque as carnes vermelhas estavam relacionadas com a famosa gordura animal. E a gordura animal era considerada uma vilã no colesterol e no aumento do risco cardiovascular dos pacientes. Hoje a gente já sabe que essa história não é bem assim. Hoje a gente já sabe que a gordura animal tem um malefício equivalente ao da gordura vegetal. Não significa que a gordura é boa, não significa que a carne vermelha é inocente. Significa que o azeite, que é a gordura vegetal, não é mocinho, ele é vilão. O azeite tem 800 calorias para cada 100 gramas, se não me falha a memória. Portanto, gordura, seja lá qual for, engorda. São bombas calóricas. Se você engordar, você entrar no sobrepeso ou na obesidade, você vai fazer parte do grupo de risco que leva a 80% das mortes atualmente. Infarto, AVC, infecções respiratórias, câncer e causas externas por quedas. Então, você tem que ficar longe do sobrepeso da obesidade e por isso você tem que ficar longe das gorduras. Não significa que você não vai comer gordura nenhuma, até porque na carne magra, que eu vou te explicar também, existe lá um pouco de gordura, mesmo você retirando o excesso de gordura. E você precisa desse pouquinho de gordura para as funções orgânicas. As membranas citoplasmáticas, por exemplo, das células do corpo são feitas de gordura. Mas não precisa ser gordura em excesso. Basta um pouquinho de gordura. O próprio ovo, que é um alimento muito saudável, também tem gordura. O leite tem gordura. Vários vegetais contêm gordura. Então, você vai ter já um TO de gordura na sua alimentação, sem você precisar se preocupar em comer gordura achando que está fazendo bem. E agora, falando especificamente para diabéticos, você precisa saber que o tratamento do diabetes, principalmente do diabetes tipo 2, mudou. Mudou significa que o controle de glicemia não é mais o principal objetivo. Controlar o açúcar do sangue não é mais o principal objetivo. O principal objetivo agora é controlar o peso. Se você tem diabetes tipo 2, você está acima do peso, você tem sobrepeso ou obesidade, você tem que emagrecer. Inclusive, existe um documento, vou até colocar aqui na tela, chamado Standards of Care in Diabetes, da Associação Americana de Diabetes. Esse documento é agora, 2023, do ano passado, é bem recente. E ele coloca o emagrecimento como o principal objetivo no tratamento do diabetes e vai além. Emagrecimento de pelo menos 7% do peso corporal, inclusive colocando meta. Então, se você tem diabetes, você tem que saber que o tratamento agora é emagrecer. Inclusive, a principal medicação para diabetes, que antes era metformina ou glifagem, que muita gente utiliza até hoje, não é mais. O glifagem, a metformina foi destronada, ela não é mais a rainha. Agora, os análogos de GLP-1, como por exemplo, o Ozenpik, o Ribelsus, o Saxenda e também o Monjaro, que está chegando aqui ao Brasil, que na verdade é um análogo GLP-1 e Jipe, são as principais medicações agora para tratar o diabetes. Justamente porque promovem o emagrecimento. Então, dito isso, você tem que saber se você tem diabetes, que a primeira coisa que você vai fazer é emagrecer. E a segunda coisa que você vai fazer é controlar o açúcar do sangue. Agora eu vou te explicar como você vai utilizar a carne vermelha para te ajudar no controle do seu diabetes. Papel e lápis na mão, que eu vou te falar os benefícios. Mas antes, deixa eu te dar uma dica. Se você sempre teve dificuldade de fazer uma dieta assim como eu, que tem um paladar extremamente seletivo e nunca me adaptei a prescrições nenhuma de nutricionistas, eu te convido a conhecer o meu curso Estratégias Alimentares. Nele, você vai aprender a desenvolver sua própria estratégia alimentar, que é quando você aprende sobre a importância de cada um dos alimentos para você criar sua própria dieta, seja lá qual for sua realidade. É um curso bem completo, você vai ter sugestões de alimentação para quem quer uma vida saudável, para quem quer emagrecer, para quem quer ganhar massa muscular, para quem fez cirurgia bariátrica e também para quem está utilizando análogo de LP1, como por exemplo o Zen Picking. Se você quiser mais informações sobre esse curso, basta acessar o link que está aqui na descrição desse vídeo e vamos ao que interessa. O primeiro grande benefício de você consumir carne vermelha é que a carne vermelha é uma fonte de creatina. A creatina é um peptídeo que promove a liberação imediata de energia no corpo através de uma molécula chamada ATP. Não vou explicar em detalhes, eu vi alguns vídeos aqui na internet, médicos explicando isso em bastante detalhes, mas isso é bem complexo. O que você precisa saber é que o ATP é como se fosse um capacitor. O capacitor é uma pecinha eletrônica que libera disparos de energia quando você precisa. E o ATP funciona dessa forma, ele carrega e libera energia rapidamente para o nosso corpo. E a creatina promove esse carregamento do ATP, que é como se fosse esse capacitorzinho aí do corpo. E na musculatura, esse ATP promove a recuperação mais rápida do músculo, quando ele está com as micro lesões. Ou seja, se você fizer musculação e você tiver creatina, vai ajudar na recuperação mais rápida do seu músculo. Isso pode promover o ganho de massa muscular. Existem estudos demonstrando já isso, estudos científicos. Eu mesmo tomei creatina, quando eu faço musculação eu tomo. Não adianta, diga-se de passagem, você usar creatina se você não estiver fazendo musculação. O benefício passa a ser questionável. Isso falando de suplemento. E é importante você saber que quando você come carne vermelha, você tem lá uma fonte de creatina. Para você ter ideia, uma dose de suplementação de creatina em torno de 3 a 5 gramas por dia é encontrada, em geral, em 1 kg de carne. Aí você vai dizer, mas eu não vou comer 1 kg de carne. Ok, mas se você comer, mesmo que seja 300 gramas de carne vermelha no dia, você vai ter ali o benefício de ter 1 terço da sua cota de creatina que você precisa. Isso já é bom. Isso já é interessante. A carne, para quem gosta, além de ser um prazer, você vai ter esse benefício como fonte de creatina. E para as pessoas que têm diabetes, quanto mais musculatura você tiver, quanto mais músculos você tem, mais fácil é você manter o seu peso e você emagrecer, porque o tônus muscular é responsável por 50% do seu metabolismo. Ou seja, quanto mais músculo você tem, maior é o seu metabolismo, mais calorias você gasta, e mais fácil é você manter o seu peso controlado e você emagrecer. Lembra que o tratamento do diabetes agora é principalmente controlar o peso e emagrecer. Então, se você come carne vermelha, você ajuda nesse processo de emagrecimento e controle do seu peso pelo benefício da creatina. E o segundo benefício de você utilizar a carne vermelha, se você tem diabetes, é que a carne vermelha é uma fonte de proteínas, muito rica em proteínas. Então, quando você come carne vermelha, a quantidade de proteínas que você assimila é muito grande. Poucos alimentos têm essa quantidade de proteínas que a carne vermelha tem. E isso é muito importante, porque as proteínas são os nutrientes funcionais mais importantes da nossa alimentação. As proteínas são os nutrientes chamados de estruturais. Servem para produzir fibras nos músculos, nos tendões, nos ossos, e também servem para o sistema imunológico. Todos os nossos anticorpos são feitos de proteína. Hormônios são feitos de proteína. Enfim, uma série de funções do nosso corpo que demandam proteína. São os tijolos do nosso corpo. Então, você tem que comer sempre bastante proteínas para você renovar as estruturas do seu corpo. E aí tem a questão também da musculatura. Se você não comer proteínas, você pode desenvolver a sarcopenia. A sarcopenia, que é a perda de massa magra, faz com que você engorde mais facilmente. Isso é comum. As pessoas, a partir dos 40 anos, vão perdendo massa magra desde os 30 anos, começam a ter dificuldade de controlar o peso. Vão ganhando peso. 40, 50 anos estão na obesidade. Eu vejo muito esse tipo de perfil de paciente. Então, se você come carne magra, você ajuda a prevenir esse processo. E quanto mais você controlar o seu peso, quanto mais você estiver fora, longe da obesidade e do sobrepeso, melhor é se você tem diabetes, principalmente o diabetes tipo 2. Então, o fato de você ter proteínas na alimentação é fundamental no controle do seu diabetes e no combate à sua doença. Cabe lembrar, pessoal, que segundo a própria Associação Americana de Diabetes, a alimentação do diabético não deve ser regrada com percentuais de nutrientes específicos. Então, é uma alimentação que tem que ser individualizada e que tem que promover o emagrecimento. A única ressalva feita por esse documento da Associação Americana de Diabetes, que é o documento mais recente que nós temos, documento médico, é que tem que ser uma alimentação pobre em gorduras. É aquela história da gordura. Não existe gordura boa. Se você não repetiu esse mantra para você, repete aí. Tem muita gente aqui na internet falando que existe gordura boa. Então, repete para você aí três vezes. Não existe gordura boa. Gordura engorda. Quanto menos você comer, melhor. Não se preocupe que não vai faltar gordura no seu corpo, porque existe gordura das mais variadas formas que você acaba comendo sem perceber. E falando em gorduras, esse é o terceiro benefício da carne vermelha para quem tem diabetes, que ela contém gorduras. Ah, doutor, agora você está brincando com a gente. Acabou de falar que não existe gordura boa e está dizendo que isso é benefício. Como é que é isso? Na verdade, mesmo você consumindo a carne vermelha, magra, você retirando o excesso de gordura, vai ter lá um pouquinho de gordura que vai vir entranhada ali nas fibras do músculo, do boi, das fibras da carne. Essa gordura em pequena quantidade, ela é benéfica, porque a gente precisa de gordura no nosso corpo para realizar ali algumas funções que a gordura é necessária. Porém, ela precisa ser em pequena quantidade. Se você comer gordura demais, você vai ter sobrecarga de calorias, ganho de peso e ganho de peso faz mal para a saúde, é a pior coisa que pode acontecer a você engordar. Mas se você comer a carne magra, aquela quantidade de gordura em pequena quantidade que vai vir, vai ser benéfica também porque vai auxiliar na saciedade. Então, quando a gente come proteínas, gorduras e fibras, carne vermelha não tem fibras, mas tem proteínas e gorduras, são alimentos que promovem a saciedade. Quando você come carne vermelha, você fica saciado, você fica sem fome, sem a fome física de roncar a barriga. E a saciedade é um ponto fundamental para você manter a sua dieta, manter sua estratégia alimentar no longo prazo. Se você não conseguir ficar sem fome, você vai ficar sempre fugindo da sua dieta, comendo uma bolacha, comendo um doce, comendo fora de hora, comendo diferente do que você planejou, e aí você não consegue controlar o seu peso, acaba engordando, ou se for o caso, você estiver emagrecendo, você não consegue emagrecer. Então, tem que manter sempre a saciedade e por isso, quando você come carne vermelha, que além das proteínas, tem lá uma pequena quantidade de gordura entranhada ali na carne, você já tirou o excesso, você vai ter esse benefício aí com relação à saciedade. Você tem que ficar atento aos cortes de carne vermelha. Então, carne vermelha, por todos esses motivos, é benéfica para quem tem diabetes? Sim, é benéfica para quem tem diabetes, desde que você utilize carnes magras. Vou te passar aí cinco sugestões agora de carnes magras. Anota aí, pega o papel lá. Se você não está anotando, você está perdendo. Vai ter que assistir o vídeo de novo. Anota aí os cortes das carnes magras. A primeira delas é o miolo de alcatra sem a gordura. Existe a alcatra, que é uma peçona de carne. Eles cortam lá, tiram vários cortes. Um desses cortes é o miolo de alcatra, que ela vem uma capa de gordura. Aí você tira a capa de gordura. Esse é um corte de carne magra, que dá para você, inclusive, fazer churrasco. Segundo corte, a maminha. A maminha é uma carne magra deliciosa. Não falta nas churrascarias. Sempre retirando aí a capa de gordura. A maminha também é um corte muito saudável e interessante para quem tem diabetes. Terceiro é o assém, que é uma carne utilizada para fazer hambúrguer ou para fazer carne cozida. Fazer aquele famoso cozido também. Tem gente que gosta. E também uma carne magra, sempre retirando aí a gordura. E o quarto corte de carne magra é o colchão duro. Também tirando aí a gordura, é uma carne boa para fazer aquela carninha assada nordestina, que a gente gosta aqui. Mas também serve para fazer carnes, pratos cozidos de carne. Também fica muito bom. E por último, o clássico de quem está emagrecendo é o patinho, que é uma carne magra também. O hambúrguer de patinho é muito famoso entre as pessoas que fazem dieta. Eu como hambúrguer de patinho com frequência. Você compra vários açougues, já tem pronto o hambúrguer de patinho. Você pode comprar e fazer aí na sua casa. E agora que eu te expliquei todos esses benefícios da carne vermelha para quem tem diabetes, repete comigo aí. O tratamento do diabetes é emagrecer. Se você tem diabetes, você tem que emagrecer. Se você tem diabetes tipo 1, pode ser que você já seja magro. Então mantenha-se magro. Se você tem diabetes tipo 1 e você está ganhando peso, você tem que emagrecer. Se você tem diabetes tipo 2, você provavelmente já está com sobrepeso ou obesidade. Você tem que emagrecer até queimar essa barriguinha. Vou te falar, hein? A sociedade americana de diabetes fala 7% do peso corporal no mínimo. Mas eu estou te dizendo que é até a barriguinha queimar. Quando a barriguinha queimar, vai ser ótimo para a sua saúde. Porque você vai conseguir, inclusive, dependendo do seu caso, curar o seu diabetes. Não precisar mais de remédio nenhum se você conseguir queimar essa barriguinha. Vai assistir meus vídeos aí no canal do YouTube. Eu tenho centenas de vídeos. Para você queimar essa barriguinha, você tem que executar a técnica do emagrecimento. São quatro passos. Controlar o comportamento. Desenvolver sua própria estratégia alimentar. Para ganhar músculos e utilizar gatilhos motivacionais para você não largar o processo. Vai maratonando aí que você vai aprender. Vou deixar aqui duas opções de vídeos para você assistir. Escolhe logo esse ou esse para você saber mais aí sobre o diabetes e sobre emagrecimento. E se você está acima do peso, lembre, emagreça, que o emagrecimento é a medida de promoção de saúde mais impactante da atualidade.